Música Saia do chão, saia do chão E bora galera, vamos ver Brasília Estamos aqui no Quarta Mil Show de bola, vamos fazer essa cobertura aqui E vamos mostrar Pensa aqui galera, segura Música 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 Fã TV Brasília, tamo junto! Comenta, comenta, comenta! Aí que nó, G-Fã, TV, curta! Agora sim, aí ó! Tamo junto! Quem é? Quem é? Luiz Miranda 255, galera! Fã TV Brasília, tamo junto! Uma mudança nesse Brasil, entendeu? A gente tá com o Bolsonaro, Luiz Miranda 255, tá certo? O trabalho é duro, entendeu? A consequência vai ocorrer, vocês vão dar essa oportunidade, obrigado! Vamos embora! Valeu, garoto! Eeeey! Macarena! Êêêê! Macarena! Êêêêê! Macarena! Éêêê! Macarena! Aê o Dela Rosa, aê garoto, você está na Fã TV Brasil, moleque Fã TV, Fã TV, é um lugar onde todos podem começar um negócio, um lugar certo para isso Aê garoto, aí deu bom, aí deu bom Você está na Fã TV, ache o escorpião que tem 5 patas, eu estou aqui a noite inteira, vai te enganar Você vai achar o escorpião com 5 patas, eu estou aqui a noite inteira, estou sendo pago para você ficar igual um otário Eu não sei como, mas a Fã TV me trouxe para a melhor festa de todos os tempos Estamos juntos 5 garotos para cada patas, só gente bonita, muito bacana É porque nós somos o brother do organizador dos produtores O Roger Fã aqui, junto com a Fã TV, sempre traz o melhor de tudo para a gente Roger, peço com você sempre Valeu meu garoto, estamos juntos Isso aí Samuleira, valeu Isso aí Samuleira, valeu Muita mulher bonita Muita mulher feia também Isso aí é um gozador É bom ser um gozador né DJ? É bom o pessoal para cá, a próxima vai ser duas vezes melhor Valeu meu garoto, ele está fantasiado bem a caráter né? É velhão Foi uma botazinha que eu tinha vontade de vestir um dia Que usa quase diariamente Hoje deu certo Valeu, valeu E o Negão da Picona da outra vez que foi boa A outra vez sem filé Só deu um problema porque da última vez A gente não vai revessar o botamento da bola De borracha para dentro A gente não deixou ir nessa vez Valeu meu querido Oi meninas Vocês estão na Fã TV Brasília Vem, meu bem Esse aí é o cara Vamos ligar Vamos ligar aqui até o... Tem que ligar Aí ó Lúcio Cruz meu garoto E aí como é que você está? Festa maravilhosa E aí? Excelente Manda aquela lá garoto Aí ó Aí a gente... Festa a faixa preta aqui ó Festa a faixa preta Beleza meu garoto Tamo junto, tamo junto Um abraço Olha o Jeff Jeff E aí grande Jeff N.P.F. hein N.P.F. só sucesso N.P.F. tamo aí Vai ter agora de 2 de novembro Beleza garoto Beleza garoto A sensação da festa Vamos lá, vamos lá A sensação da festa é? Como é que é? E aí Pfff E aí 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 Caraca irmão Sinistra a parada em E aí E aí E aí meu garoto, estamos aqui ao vivo Fã TV Brasília E aí, vamos ligar os holofotes aqui para mostrar a galera, e aí, de boa? E aí galera, Simone Ribeiro, não é a Simone não, cadê a Simone Ribeiro? Eu estava olhando para cá, vi a loira lá, pensei que era a Simone Ribeiro, daqui a pouquinho a Simone Ribeiro aqui galera E aí meu garoto, como é que está? Beleza? Está no estilo aí irmão Olha só as minhas que estão aguardando Ixi Maria, é mesmo? Beleza, hein? E aí Octo, sucesso total? O que você está achando da festa aí? Show de bola Sempre bom, hein? A galera sempre reunida É isso aí, galera, estamos prontas para voltar no Bolsonaro Boa demais, boa demais 17 sempre A galera está no 17 geral 17 geral Beleza Valeu galera, estamos juntos, hein? Acessa lá e curte a nossa live lá no Pantv Brasil Vamos lá sempre juntos Estamos sempre juntos, valeu garoto Ele está aqui também, ele está aqui também Olha só Diga roda Como é que você está, meu garoto? Bem, muito bem Isso aí, é um grande parceiraço, eu e o brother de muito tempo Grande Alex, e aí? E a diabinha aqui do lado? Carolzinha É, Carolzinha Oi Carolzinha, e aí como é que você está? Tudo jóia? Está gostando da festa? Caramba, a festa está boa, né? Show de bola demais Show de bola demais Bom demais encontrar vocês aqui Com a TV Brasília Um abraço para vocês Valeu, 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 valeu E estamos aqui, olha só quem chegou aqui Simone Ribeiro E aí, como é que está? Eu confundi aqui que eu estava fazendo a filmagem e olhando aqui no celular, né? E aí quando eu falei, cadê a Simone Ribeiro? Eu estava ali, mas não era Simone Ribeiro Eu voltei para cá Como é que você está? E aí, Roger? Tudo jóia? Tudo ótimo Como é que foi lá na Lenda? Na Lenda foi Mara Lembrando que eu passei para outra fase Dia 30 a gente está lá de novo, viu? Olha só Eu espero que você faça a cobertura Estaremos lá, maravilha Grande Rodrigão Lado Lentários Um abraço para você Rodrigo Estamos lá Simone Ribeiro lá Mandando todos o melhor do sertanejo E parabéns, Roger Roger Pela sua cobertura em todas as peças tops de Brasília Obrigado, obrigado, obrigado Maravilha Prazer exato é ter você sempre junto com a gente aqui nas nossas lives Prazer é meu Beleza? Um beijo Um beijo, valeu Boa festa Ótima festa para você Obrigado Vamos continuar aqui então, galera Boa festa Ah, espadada Beleza Beleza Boa festa Quem está aqui é o Marcelo ou Marcelo? É o Marcelo Aê Marcelão Maravilha 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 Olha ela Grande Rafinha Rafinha sensual sem ser vulgar Vamos ligar aqui pra ver Ó, ó Beijo Ô, Roger, aprende Você é qualidade Mulher dessas idades Tamo ao vivo, garoto Na Fã TV Brasília Aí sim, tamo junto, hein Um dos grandes empresários de Brasília, ó Aí é sucesso Tem até os gladiadores aqui na festa do Marcelo Quintino Ave Maria, hein Tamo junto, garoto Grande abraço, hein Prazer em revê-lo E aí, irmão Sucesso? Valeu Tamo junto Beijo, Rafa Fala aí, garoto Aí, tamo junto, hein Depois acessa lá O Fã TV Brasília Você vai acompanhar lá a nossa live aqui Beleza? Aí, irmão Valeu Ó, a Fortaleza aí A galera da segurança Tamo junto Tamo junto Ó, Alan Marques Eita ferro Alan Marques Você está ao vivo, cara Calma Calma Vai, moleque Fala, Marques Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Tranquilo Tudo bem Fala, Fã TV Fala, Fã TV Fala, Fã TV Não tem nem a seleção Como é que é? Não tem nem a seleção agora, é Copa Valeu, meu brother Estão vestidos de baralho Estão vestidos de baralho Ah, joia, maravilha Estão lindas, estão lindas Valeu Olha ele aí Já descalamos, garoto Vamos ligar aqui Vamos ligar, ó Eita Beijo Valeu O que você está achando da festa? Fala aí Ótima Maravilhosa Marcelo Marcelo, Quintino e Biel Juntos, tá bom, hein? E a Pó também é Brasília também Fazendo a cobertura da galera Beijo, beijo Beijo, beijo, beijo Pantera, Coelhinha Pedrita Pedrita O amor está no ar O amor está no ar Valeu, 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 valeu Valeu, garoto E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Aê ai 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 rif Eita! Nossa senhora! Vem comigo, coração! O que você quer? 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 O que você quer?